O deputado Geórgio Passos foi o primeiro orador do pequeno expediente O parlamentar destacou a audiência pública realizada na manhã desta segunda para debater o cenário do profissional farmacêutico em Sergipe, no Brasil Geórgio recolheu as demandas e garantiu dar os encaminhamentos necessários Ouvimos as palestras de três importantes farmacêuticos na manhã de hoje depois abriu-se o debate e a gente viu como é amplo e enriquecedor esse tema A questão da intoxicação, a questão também que a gente pode economizar recursos públicos tendo um farmacêutico à frente de determinados processos de aquisição junto ao Estado de Sergipe e também vimos com tristeza a questão da falta de valorização desse profissional Agora nós vamos dar os encaminhamentos, preparar os projetos de lei que são pertinentes a essa matéria e buscar sempre também a valorização dos mesmos Em seguida foi à tribuna a deputada Kit Lima para lamentar mais um caso de violência sexual contra uma criança de sete anos, desta vez no município de Nossa Senhora do Socorro A parlamentar aproveitou para cobrar a instalação da CPI da pedofilia Eu quero saber desta casa que até quando a gente vai trazer casos e mais casos de pedofilia aqui com a CPI que já poderia estar instaurada e a gente não vê resposta nenhuma Por quê? Está aí mais uma vez um questionamento Como presidente da Comissão Direitos Humanos e Cidadania na qual tentei fazer uma reunião semana passada e os parlamentares não puderam vir O professor Irã mandou uma representante, então não pude fazer uma reunião onde eu ia abordar esse tema também Tento me movimentar nesse sentido e essa casa em silêncio com a CPI que a gente poderia estar avançando no tema Para ouvir toda semana falar de mais um caso de abuso Agora uma criança de sete anos em socorro que está aí traumatizada e a família indignada porque está aí o bandido solto Por fim, o deputado Zezinho Sobral do Podemos apresentou uma indicação ao presidente do Tribunal de Contas para que proceda a auditoria no contrato de concessão entre o Estado e a Sergaz além da composição societária e a formação do preço do gás em Sergipe Nós damos sequência à questão do estudo que nós estamos fazendo a respeito da Sergaz em Sergipe e da necessidade de se tomar providências em relação a isso Um passo seguinte que nós já tínhamos falado na nossa última apreciação sobre o tema aqui na Assembleia foi de que nós faríamos uma indicação ao Tribunal de Contas para que em parceria com a Grese e com empresas especializadas fizesse uma auditoria de contrato e uma auditoria de formulação de preço do gás A exemplo do que aconteceu no Estado de Santa Catarina não é nenhuma novidade apenas que a gente precisa trazer essa auditoria para aqui porque lá em Santa Catarina a SG Gás cuja participação societária também é da Mitsui e de outras empresas do local foi verificado que em relação à formulação de tarifa um excesso de cobrança da ordem de 100 milhões de reais É bem sabido que em Santa Catarina existem quase 100 mil consumidores aqui são 39 mil, ou seja, 40% mais ou menos do total de consumidores de lá mas a base de formulação de preço com certeza foi a mesma e a gente precisa auditar para ter ideia do que aconteceu aqui e se houver, se houver abuso, haver retorno acontecer aqui em Sergipe exatamente as mesmas coisas que aconteceram lá no outro Estado porque nós precisamos acompanhar esse contrato e identificar inclusive os tempos e os prazos em que eles foram formulados para ver se cumpriram o prazo de lei ou se há necessidade de fazer isso inclusive uma reformulação bem mais ampla